Xbox Desprender O que que tá escuro quando a gente mandou mensagem aqui? Ah tá... 15 segundos... Deixa eu ver se tá legal aqui 3, 2, 1, Mark Vamos pegar a bandeira lá Ok Chegando na b**** Chegando, chegando Peguei Tô com a bandeira Beleza Tô correndo por hora Eita porra, não tem que sair Entendo no lugar que não tem que sair É você aqui Carlete Aí bora Falta 90 90 metros Eita É você Fica a bandeira Pega a bandeira Valeu, valeu Peguei O inimigo pegou a bandeira, não pegou. Vou matar ele, ele está invisível. Estou vendo ele, matei. Ah, não pegou. Pegou a bandeira? Pegou? Pegou, pegou. Bora. Batei ele com a smart. De smart. Passa aqui. Vai se pegando a bandeira, Carleth. Cadê a bandeira? Peguei. Carleth, peguei a bandeira. Escorta aí que eu peguei a bandeira. O cara ataca a bandeira também, ó. O cara ataca a bandeira também, ó. O cara ataca a bandeira também, ó. Ah, me matou, me matou. Ok, o cara ataca a bandeira também, ó. Beleza. Batei. Vai se pegando de novo. Peguei. 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 Tá comigo. O cara pegou a nossa também. O cara pegou a nossa. Cadê? Cadê? Agora só, só deva agora. Tá aqui. Tá aqui. Eu estou realmente atrás da IMC, mano. A projeção de batalha está bem perto. Tá certo, eu vou sair. Chegou, 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 chegou. Chegou, ponto, ponto, ponto. Marcou, marcou. Ponto, dois a zero. Boa, nice. Cadê você? Ah, peraí, 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 peraí que eu vou subir. Bora, bora, bora. Curve seu áudio, pode ficar mais da hora. Vamos descer. Vamos descer do titã, acho que não tem espaço. Ele está batendo no teto. Ah, desceu. Estava batendo no teto. Aí, vai lá, só passar pela bandeira ali e devolver. Aí, volta. Está devolvido já, né? Só vai capturar. Estou passando lá na frente. Vedete, estão titando aqui, ó. Isso, entende o titã deles aí. Perata, diga aí, titão. Isso, isso, isso que eu ia falar. Aí, bateu, gang. André, se ele quiser intrudir o áudio, perata, agravando. Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu capturei, mas aqui está embaçado isso aí! Achei de inimigo! Ele matou! E um lança no... ... ... Um cara deles aqui... ... Mas é que eu vou pegar a bandeira e você me dá uma carona! Eu estou quase chegando a bandeira! O cara pegou a nossa bandeira, nossa bandeira. O cara pegou. Não, eu devolvi. Devolveu. Devolveu. Devolvi a nossa. Intervalo. 2x0, intervalo tá bom. Vamos ver quem tá na frente. É o Renato Gamer. Capturou 2x0. Vou ter a bandeira capturada. Vou ter a bandeira voltaica, vai. Vou ter a bandeira, bora. 2x0, capturar a bandeira se quiser. Já tô. Achei da hora esse... Ainda mais que eu não posso jogar o Halo, tá pra matar a saudade aqui. O capturado da bandeira do Halo é fantástico. É top, mano. Ai, homem visível chato aqui. Homem visível? É. Não quero ver a replay não, bora. É. E o nosso amor se ia acabar. É. Eu tenho a bandeira, mas eu acho que não chego lá vivo não, olha. Os caras... O inimigo retornou a sua bandeira. Tem alguém com a nossa bandeira. Carlet, peguei a bandeira. O cara tá atrás de mim. Ah, ele me matou. Tem alguém com a bandeira. Nós estamos apenas um caminho através da missão, você está fazendo o que você está fazendo. Ok, nossa flaga está em volta da nossa base. Está na bota aqui. Está invisível também. Abertura André. É ué. Guarda na bandeira lá. Está difícil. Pegou. Vamos chegar os dois para pegar a bandeira junto. Estou indo, Carleth. Batei o cara aqui. Você viu, Carleth? Vim matar. Pegue a bandeira. Matei ele. André, estiver me vendo, me dá uma ajuda aí. Estiver me vendo aí. Estiver. Está me vendo? Ponto, só entregar. Ponto, 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 ponto. Marquei. Capturar. E morri. Viravoltaica. Aí eu matei o cara e morri na minha própria viravoltaica. Tem um cara lá na bandeira, velho. Pegaram a nossa. Vou tentar, vou tentar matar. Vê se eu capturando. Vê se eu consigo aqui, porque está foda, cara. Vai conseguir. Peguei, peguei, peguei. Peguei o titã dele. Aí, matei. Estou com a bandeira. Estou com a bandeira. Estou com a bandeira. Está revolvendo a nossa. Vai de carona com André. Boa trabalho. Cadê, André? Está te... Vai para lá. Para a esquerda, para a esquerda. É aqui o nego do da... Defenda. O nego do de canto. Foi o... Aqui. Tem um aí. Tem um aí. Tem um aí. Tem um aí. Desci. Vai, Renato. Vai, Renato. Vai, Renato. Tem um cara atrás aqui. Deixa ele matar. Eu não matei. É nosso. Beleza. Marquei. Quatro... O time está morto. Precisa de volta. Vai tentar pegar. Matei um invisível. Vou pegar de volta. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai, meu. Vai. Está se capturando. Deve ter ninguém dos caras lá. O cara invisível. Peguei, André. Cadê? Quem pegou a bandeira na minha frente? O Carlete. Quase pegando. O Carlete passou. Não está escrito defenda, André. Morri. Engelera esse Titã, rapaz. Estou totalmente destruindo ele. O IMC ainda não está em paz. Vai ficar longa antes de terminarmos esta bota. Isso. Vai ir. É mesmo. Pode crer. Vai ficar duas vezes que ele vai errar. Aê. Estou matando a galera aqui. Calma aí, André. Você sai a carona para lá de volta. Aê, pode ir. Estou mais perto. Estou mais perto. Tem meu Titã para proteger. Estou mais perto de pegar a bandeira. Estou mais perto de pegar a bandeira. Aperta o A. Aperta o A. Aperta a hora que eu saio do Titã. Não tem nada. O cara é isso. Ele não me pegou não. Bem vizinho. Peguei a bandeira deles. Ele me matou. Ele me matou. Ele me matou. Olha o cara atrás de você. Não meia. Peguei André. Peguei. Ah, pode ir. Aham. Tem meu Titã para seguir a gente. Estamos indo para a volta, volta, volta. Aí Pode ir, Carlete 6 a 0 6 a 0 Então é mil, é mil Penseu Não marcou, não marcou, 6 a 0 já era Agora Primeiro tempo Ah, parceiro, saí de matar agora Boa, mas essa foi da hora Tem que jogar a 0 Vou lá na nave Eu não posso continuar Destrói a nave, tem que chegar primeiro Qualquer um, mas se a nave chegar Você tira nela Ai, tem um puto aí Onde ela não chega, eu tô fazendo tudo Vou botar uma fumacinha aqui Vai destruir a nave, os dois estão no titã Tem um Sai, sai Vai tirando Eu vou perto do RB Ah, já era Opa Ganou uma conquista Ganou uma conquista? Eu já peguei 4 seguidas Acho que nem tenho cedo ver em uma agora Mas agora Não provou muito, hein Show de bola, hein 3 estrelinhas 3 estrelinhas Essa foi linda, hein, cara Se você pegar 3, Renato Deixa... Se você pegar 3 bandeiras Deixa alguém ir Porque aí Porque a gente consegue Cada um consegue pegar estrela no mapa Ah, tá Deve dar alguma conquista aí Não, só da primeira vez Você pegar 3 estrelas Você pega uma conquista Depois disso não ganha mais Ah, pode crer Guardando jogadores O André tá na partida aí O André foi pro nível 9 já Nível 9, tá Vou convidar ele pro grupo XBOX FIXAR XBOX FIXAR Item 1 Vou mudar o twitter aqui Não dá nem pra me ver Tá escondido Hey Joder Xboxран selva Vou jogar a última, tá Carlete? Beleza Ah beleza Vou adicionar você também Você tá ligado legal aqui aparece também eu vou tentar capturar capturar aí o 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